Terminamos o último episódio com um final de Avera bandada de Flying Foxes, os morcegos gigantes que saem dos mangais ao crepúsculo para se alimentarem. Flores e o Parque Nacional de Rinchi Komodo. Renascidos para um novo dia, fomos até Pulau Padar, uma fantástica ilha desabitada, de costa recortada e que lá do alto é uma paisagem de cortar a respiração. Claro que ao chegarmos lá acima, é bom que não lhes tapem a boca. Reconhecem seguramente esta ilha dos colhetes turísticos de Indonésia. A seguir, Rincha, outra das ilhas que contribui para o nome do Parque Nacional. Supostamente aqui é mais fácil encontrar dragões de Komodo que na própria ilha de Komodo. Fizemos um passeio bonito pela ilha e o Ranger acrescentou bastante ao pouco conhecimento que tínhamos destes animais. Dali saímos na direção de Pulau Cucuçã, à aldeia da nossa tripulação. Percebemos que gostavam de estar algum tempo com a família e por isso fomos conhecer a povoação, que não foi de todo uma perda de tempo. Logo ali no Pontão de Madeira fiz boas fotografias dos miúdos a pescar e dos ritmos daquelas pessoas que vivem do mar. Fotografei a zona de seca do peixe e fui até aos limites da povoação que na maré baixa dá belos motivos para a captura de imagens. Música 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 Música